Fala galera que acompanha o Verbo Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, depois de muito tempo nós estamos de volta, né Jé? Muito feliz aí de poder entrar mais uma vez aí na casa de vocês, você senhora, você senhor, jovem, criança, que nos acompanham, obrigado pela audiência e estamos voltando aí com força, com várias ideias, episódios, convidados sempre especiais, né Jé? Que eu falo aqui que tem mais um convidado especial. Então é isso, gente, sem mais delongas, vou apresentar aqui a Jé, hoje minha parceira aí de episódio, a nossa co-host, então... Fala pessoal! Seja bem-vinda aí Jé, muito obrigado mais uma vez. Obrigada gente, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, ouvir um pouquinho do nosso convidado, conversar, né, ter essa troca de ideias, muito bom. Então é isso aí. Vamos que vamos. Mais um episódio, hoje vamos falar um pouco sobre a Páscoa, né, uma data comemorativa muito importante, né, pra nós aí cristãos e esperamos que a gente possa levar da melhor forma possível, né, a Páscoa, o que representa pra nós. Caso alguém tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E antes da gente começar de passar pro nosso convidado, só lembrando aí que nós estamos também no Spotify, no Deezer, então entrem lá também, procurem o Verbo Podcast, se inscrevam no nosso canal, comentem aí, deixem também o seu gostei, compartilhem o nosso conteúdo, porque tem muita coisa boa vindo pra vocês. Mas agora, apresentando o nosso convidado, hoje temos aí o Heitor, senhor Heitor Baldi. Bem-vindo, Heitor. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, espero aí poder agregar, né, somar com vocês aí no podcast, estou muito feliz aqui com a participação e espero a gente poder trocar umas boas ideias a respeito da Páscoa. Muito bom. O Heitor aí, pra quem não sabe, é o nosso irmão aqui da Igreja Presidência de Vila Maria, né, Heitor, tem auxiliado aí na aula, dando aula pras crianças. Sim. Nas programações, né, das crianças da UCP. Então, hoje teremos esse papo aí com ele pra gente descontrair um pouco acerca desse assunto sobre a Páscoa, que é muito importante pra todos nós. Sem dúvida. E falando agora, já entrando no nosso assunto, a gente tava conversando um pouco na nossa reunião, né, pré-episódio, que a gente sempre tem essa conversa pra gente entender como que vai ser guiado esse episódio. E a gente se encontrou numa reflexão muito interessante. Cristão, pode comer ovo de Páscoa? Então, né, o que eu paro e penso é o seguinte, comer não tem nenhum problema, o problema é comprar ovo de Páscoa hoje em dia, né. Que hoje você vai olhar, o problema de comer é o dos menores, né, acho que comer chocolate não é dificuldade pra ninguém, né, não sei que tem alguma intolerância, mas a questão financeira hoje é uma das coisas que mais impacta você querer comprar ovo, né, dar de presente, né. Mas aquilo que a gente pensa mais em relação à religião, esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma, acho que não é um problema. Refletindo um pouco sobre essa questão do ovo, o ovo, o chocolate em si, a gente olha e fala, ah, com mal, tipo, chocolate é gostoso. O problema é aquilo que permeia por debaixo, né, da nossa vontade de presentear, do que a gente quer passar, qual que é a mensagem que eu quero dar com esse presente, com esse ovo e tudo mais, né. Porque quando chega Natal, acho que ninguém se pergunta Natal, ah, pode comer panetone, chocotone no Natal? A gente não faz esse tipo de pergunta. Ah, e por que não a colomba pascal? Colomba pascal também só vende em período de Páscoa, mas ninguém pergunta da colomba pascal, né. Eu acho que esse é o ponto que às vezes a gente fica meio no dilema, né, da comida em si, mas é a comida ou é aquilo que tá por debaixo daquilo que a gente quer? É, na verdade, demonstrar, seja pra filhos, crianças, adultos, qual que é o sentido da páscoa. Acho que esse que é o maior... Acho que é o mesmo, você trouxe o Natal, é o mesmo dilema do Natal, né. Ah, Natal é Papai Noel, é presente? Páscoa é só ovo de Páscoa, é coelhinho? Pra cosmovisão cristã não é, né, então... Exatamente. É, acho que esse é o ponto que pega, assim, falando de ovo. É, porque o que eu paro e penso, né, na questão do ovo em si, eu acho que, novamente, é a questão daquilo que a gente quer passar. Ah, então, entre aspas, se você, no final, quer presentear, você quer que o seu filho, aquela pessoa que você gosta, ela receba um ovo, poxa, a título de, ah, essa pessoa lembrou de mim. Agora, o problema é quando você tenta, especialmente pra criança, que tá sempre associada com a questão do coelho, né, porque é engraçado, né, é difícil você desconectar uma coisa da outra, né, parece que as coisas são uma coisa só, o ovo e o coelhinho da páscoa, não dá pra desassociar. E acho que essa que é a capacidade que acho que o cristão, acho que o cristão mais maduro e até mesmo a sociedade em si, deveria mais questionar os símbolos, essas questões e aprender a desassociar, né, onde você, entre aspas, pode fornecer, dar, presentear um ovo. Quem não gostaria de ganhar um ovo, eu nunca mais esqueço, eu dei pra Thalita um ovo da Copenhagen, com iabenta recheada, aí você vai falar, não quero esse ovo da iabenta recheada. É que você vai dividir um pedacinho por dia, né? Um pedacinho por dia, nossa, vai durar até o dia das crianças, lá em outubro, né? Mas vai mesmo? É, não dura, né, esse é o ponto. Mas a lógica é que o ovo fica até pra depois do que já passou o período e você vai ali comendo. Mas eu acho que a questão de, no fato, você saber desassociar que no final é a capacidade de dar um chocolate pra alguém que você gosta, mas ao final de tudo demonstrar a verdadeira Páscoa, né? Que não é o ovo, não é o chocolate, não é o coelhinho, né? Mas é o fato de entender que existe um elemento muito mais superior ao ovo em si e que esse sim deveria estar recheando, não o ovo, mas recheando os nossos corações, né? Que é a ressurreição de Jesus Cristo, né? Que eu acho que esse é o ponto que as pessoas têm perdido um pouco, né? Da verdadeira Páscoa, né? Que é realmente pro cristão, pra aquele que entende um pouco mais a narrativa da Bíblia, que é o ressurgir, né? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é infinitamente superior a um ovo que estraga, a uma cultura que daqui, sei lá, 100, 200 anos, será que a gente ainda vai estar falando de Páscoa e coelhinho da Páscoa? Sabe? Há dois mil anos atrás, certamente, essa questão não era um tema, coelhinho de Páscoa. Eu acho que certamente não era. Eu acho que a gente valoriza demais alguns elementos que a gente sabe que ao longo do tempo, logo, logo, se desvanece, sabe assim? Mas Cristo é aquela promessa de permanência, né? Que até que Cristo volte, é uma promessa, essa vai ser a celebração, né? A celebração da sua ressurreição. Essa sim é mais permanente do que o ovo em si, né? Que é gostoso. Você, Pó, é muito bom. E aí, eu acho que você trouxe um pouco, mas então, a Páscoa... Conta pra gente um pouco o que é a Páscoa, então, pro cristão, né? Pra mim, talvez, pro mar, seja muito claro. Mas não sei se pra todo mundo que não conhece a fundo a cosmovisão cristã, se entende o peso que é a Páscoa pra gente, né? Não. Pra você, como cristão, né? Como que é a... Qual que é o significado que você comentou agora, né? É um significado importante. Então, e é engraçado falar de datas comemorativas, porque eu venho de um lar que não era tão aficionado com festividades, né? Era tudo tratado com muita tranquilidade, singeleza, sem muita... Aquele elemento, nossa, de fazer marquinhas no chão, né? Porque eu venho de um crescimento um pouco mais católico, mas não praticante, né? Então, esse elemento da Páscoa, até então, pra mim, era muito... Tranquilo, acho que é um período em que eu ganho ovo de Páscoa e de doce, né? E isso vai passando, chega um momento que você para de ganhar, né? E num ambiente não cristão, essa questão não é tão tocada, né? No dia a dia, né? Se não tem namorado pra fornecer, ou se você já tá um adolescente adulto, você não ganha. Então, ela meio que vai perdendo um pouco daquela... Daquela... Como é que eu posso dizer? Daquele tato com a gente, daquele contato com a gente. Mas a partir do momento que uma pessoa se torna cristã, de fato, né? Ela passa a entender em relação que é muito mais em relação a... Eu entendo assim, de liberdade, de livramento, né? Porque quando a gente pega a Bíblia, que é o nosso norte, o nosso conhecimento a respeito da data, A gente passa a ter o primeiro contato com o pessoal remontando lá na época do Egito, né? Do pessoal como escravo. E foi uma celebração de libertação. O povo ia ser liberto. E Deus institui ali a Páscoa, a celebração, né? Daquilo que viria a ser o livramento do povo de Israel, né? Se a gente vai lembrar lá atrás. Deus pede que um cordeiro fosse imolado, né? Que fosse feito um banquete com o sangue ali do cordeiro que passasse nos brais das portas. Porque naquela noite, né? Passaria um anjo do Senhor e onde houvesse aquele sangue, ali que entra, né? Passaria por cima, né? Que é o Pessate, né? A Páscoa. E aí, à medida que o tempo vai passando e chega em Jesus Cristo, é como se fosse um amadurecimento, né? Da ideia do que é a verdadeira Páscoa. Que é no fato, Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, traz um livramento infinitamente superior à nossa libertação do Egito. A libertação, até às vezes, do que a gente não tem tanto contato, que é do trabalho escravo, que às vezes a gente só ouve falar. Mas é ser escravo do pecado, ser escravo das nossas próprias vontades, né? A Páscoa é sobre libertação. A Páscoa é sobre ser liberto, ser livre, né? Não é sobre comer um chocolate, né? Ou que nem o povo de Israel, quando lembrava do Egito, ah, lá eu tinha muitas coisas boas, tinham melões, tinham frutas, eu tinha uma qualidade de vida, às vezes, até melhor do que agora. Eu sou livre, mas eu regredi muitas vezes na minha qualidade de vida. E é isso que a Páscoa é totalmente contrária, né? Sobre, de fato, ter ovos gostosos para comer, um banquete de Páscoa. Ah, não, é sobre nós, como ser humanos, sermos livres do pecado, livres de todo o ódio, de toda a amargura, de todo o rancor. Isso só é concretizado através do sangue, né? Da ressurreição de Jesus, né? Mas não é, tipo, só um ser livre de ser otimista, assim, né? De, tipo, ah, eu consigo fazer agora o que eu quiser e tal. Talvez algumas pessoas, toda vez que a gente fala assim, ai, vou ser livre, o que que significa ser livre em Jesus, né? O que que é essa liberdade de fato? Porque, às vezes, a gente fala, ai, tu sou livre do pecado, mas o que que... Como assim, eu estava escravizado pelo pecado? As pessoas já vêm olhar para a gente e falar assim, como assim, né? Tipo, eu levanto, eu faço o que eu quero, né? Exatamente, esse senso de escravidão, principalmente para nós, acho que aqui do mundo mais ocidental, aqui a gente não tem tanta essa percepção de escravidão, né? O problema é que hoje, quando a gente percebe a humanidade, ela está caminhando para realmente qualquer um que observa o estilo de vida das pessoas hoje em dia regada, né? A todo tipo de exagero, seja na questão da bebida, seja na questão do entretenimento, de viagem, parece que quanto mais a pessoa se dedica a satisfazer esses prazeres, ela parece, ela dá aquela sensação de livre, né? Porque hoje eu consigo viajar, eu consigo namorar, eu consigo pagar os meus mimos, né? Isso traz o senso de liberdade, né? Que nem eu estava outro dia conversando com alguns colegas, que é a liberdade financeira, né? Que a gente ouve falar, até certo ponto, a liberdade sexual, né? Tantas outras questões, mas na verdade isso é totalmente o contrário. Quanto mais a gente acha que está livre, mais dependente e escravizado por esses desejos nós estamos. E a liberdade que Cristo nos dá é a capacidade de se submeter, não mais ao pecado, mas a Deus, que é santo, que é bom, em todo o tempo, é poderoso. Então, acho que é diferente essa questão da liberdade. A gente, que nem você falou, a gente está associando a liberdade a fazer a nossa vontade, mas a nossa vontade, quando a gente para e pondera um pouquinho, é cheio de ira, é cheio de inveja, é cheio de amargura. Não, eu acho que o ponto, quando eu penso sobre essa escravidão, é de assim, nossa, eu não consigo dizer não para a minha vontade. Tipo, nossa, eu não consigo dizer não. Eu sempre fico escrava de querer estar sempre, sentindo prazer do que quer que seja. Desde eu ficar o tempo inteiro na rede social, até sempre comer bem, ou alguma outra coisa nesse sentido. A gente dormir mais um pouquinho, a gente não consegue abrir mão desses desejos nossos do dia a dia, coisa pequena. Exatamente. Eu acho que é aí que o pecado, e o mundo, como eu tenho conversado com algumas pessoas, a forma também como o mundo está estruturado, ele parece que não quer fazer com que você pense fora desse mundo. Não quer que você pense fora do ovo de Páscoa, não quer que você pense fora do coelhinho, ou do Papai Noel, né? Não sei se vocês assistiram, tinha um filme chamado Show de Truman, que era onde ele nascia dentro de um set. Toda a vida dele foi filmada através de um set. E todo mundo que estava ao redor dele estava, de alguma forma, estruturado para não deixar ele sair daquele lugar, para ele fazer a rotina dele de acordo com como era de interesse do estúdio, né? E às vezes a sociedade é assim, ela não quer que você pense muito mais além em relação às coisas que nos cercam, né? Então, fica só com o coelhinho da Páscoa, aí alimenta muitas vezes a economia, compra o seu ovo, continua dando trabalho, mas é isso. Te deixa limitada, as pessoas automaticamente vão parcelando o seu ovo de Páscoa. Vão parcelando o seu ovo de Páscoa, chega lá no final do ano, entra no presente que se estende até... E a gente vai entrando nesse ciclo. E a gente não para para se questionar um pouco. É somente só isso que eu tenho que comemorar? É só dar o ovo? É só receber o ovo de Páscoa? Ou será que eu vou pesquisar um pouco mais e remontar e tentar entender bem o que, na verdade, é a Páscoa? E aí, quando for pensar, e quando for ponderar sobre o que é a verdadeira Páscoa e chegar no real significado aí você vai se deparar com algo muito mais legal, algo muito mais glorioso, algo muito mais perene e que vale a pena você passar em diante. Porque na Páscoa ou no Natal, a gente, como eu falei, eu não venho de uma família onde essa questão da festividade era muito forte, mas cada uma dessas festividades ela busca trazer alguma coisa associada com ela, algum ensinamento, algum sentimento, né? Do Natal, que é o de dar, que é o de ter a confraternização. Embora que Jesus não seja sempre o centro, é o Papai Noel, mas está permeado na comemoração. E a Páscoa é a mesma coisa. A Páscoa é sobre liberdade e isso deve ser algo que permeia o nosso dia a dia, não somente a Páscoa. O sentimento e os frutos devem ser algo que deve ser permeado ao longo do dia a dia, né? E essa liberdade do pecado, pensando no que eu trouxe também de ser livre desses pequenos prazeres, eu acho que é uma liberdade de saber que não é só de conseguir abrir mão e ter um autocontrole, digamos assim, da gente mesmo, mas também de saber que a ressurreição de Cristo ela proporcionou um prazer pra gente que supera esses outros e às vezes a gente fica preso aqui com as migalhas dos prazeres desse mundo. Eu acho que esse é um pouco dessa liberdade também, né? Uma liberdade muito relacionada com o prazer em Cristo, né? Não é só um prazer no que está aqui, mas no que Jesus proporcionou pra gente também. A gente chegou a pesquisar, né? Quando a gente estava conversando sobre o tema, o significado do ovo de Páscoa, da onde que surgiu, e aí a gente caiu num site, né? Que deu, acho que, oito países. E aí a gente conseguiu enxergar que existem formas diferentes das pessoas comemorarem a Páscoa, mas nenhuma delas tem Cristo como centro. Então tem país que a gente viu que as crianças se vestem... Acho que era Suécia. Suécia, alguma coisa assim. As crianças se vestem como se fosse o dia das bruxas. E elas saem pra pedir doces. E elas saem como se fosse a época de Halloween. Fazer um Halloween, é sim. Sabe? Então, é tudo menos Cristo. Então é que nem a Jair falou. As pessoas aceitam cada vez mais viver com essas migalhas, né? E cada vez mais distante de Cristo. Então, é tudo menos Páscoa. E aí, tá? Não? Mas é isso. A gente achou interessante essas questões, porque aí você encontra diversas formas de se comemorar a Páscoa, e nenhuma delas tem a Cristo como centro. É, mas, ó, mesmo... Acho que nem precisa ir longe, né? O Heitor acabou de dizer que é de uma família católica, não praticante, digamos assim, e não tinha essa visão de Páscoa, né? De tão forte, assim. Então, essa é uma questão da Páscoa, né? Que você acha que, não tendo tão forte, você meio que perde-se contato com outras pessoas em relação à mesma data. Que nem você falou, a Páscoa em outro país não é a mesma Páscoa daqui. Logo, a cultura daqui não é a mesma cultura de lá. Logo, se você for em outro país, naquele mesmo período, você vai olhar uma cultura totalmente diferente e vai ficar alheio. Você vai se achar um estranho e falar, nossa, mas eu não comemoro a Páscoa assim. E eu acho que é no cristianismo, eu acho que é em Cristo, a uniformidade da celebração que não muda. A partir do momento que você tem a Cristo, né? Como seu Senhor, e você realmente chega à fé de Cristo, pode-se passar mais dois mil anos, o mundo pode mudar totalmente, Brasil pode ser chamado de uma outra nação, às vezes, porque muitos países onde era do Império Romano deixou de ser Império Romano, se dividiu, se formaram novos países, mas ao longo de dois mil anos, a celebração da Páscoa para o cristão continua sendo o mesmo de dois mil anos atrás. É perene a comemoração. E é isso independente da denominação, né? Exatamente. Porque você pega um católico realmente praticante, aí você pega nós presbiterianos, aí pega outros cristãos, né? Pentecostais, Adventistas, é o mesmo significado, né? Acho que isso compõe, assim, é o elo que une, assim, né? É o elo, exatamente. Porque a gente não pondera se essa cultura é realmente algo que vale a pena, que realmente tenha um significado profundo, que vale a pena passar para frente. E a Páscoa de Cristo é assim, né? E quando caiu a ficha para você do significado da Páscoa? O significado da Páscoa é engraçado, porque, por exemplo, aqui é muito mais forte, pelo fato de que na Páscoa a gente se reúne aqui para um culto sete horas da manhã, tirando todo mundo, basicamente no mesmo horário em que as mulheres foram visitar Jesus no domingo, né? Logo pela manhã. Então, esse conecta um pouco mais, né? Em outras denominações, tinha, mas era como outro culto qualquer, não tinha uma mudança no formato do culto, né? Até porque essa questão, como eu falo, a gente fica focado na data e esquece daquilo que realmente passa como significado e que, na verdade, deve ser aplicado no dia a dia. Porque eu posso muito bem comemorar a Páscoa vindo aqui no domingo e toda a minha vida lá fora ser independente dessa celebração que eu fiz esse domingo. e eu acho que essa é a questão, né, de novo, que é de a gente aplicar a data todos os dias. Por que que eu falei da minha criação? Porque embora não fosse ali aquele dia extremamente celebrado do começo do dia até o final do dia toda hora lembrando do ovo, do coelhinho ou de qualquer que seja a questão, eu entendia que existia algumas coisas que deveriam ser permeadas no dia a dia com os meus pais. O respeito, entender que eles gostam de mim, que eles vão me fornecer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né, e eu ser me submeter a eles, os relacionamentos que aquele momento me passavam. E aí, quando eu falo que clica essa questão, ela clica e não clica. O que que eu quero dizer com isso? Porque a partir do momento que eu encontro Jesus, você chama ele pra caminhar, ou melhor, ele te chama pra caminhar com ele e você caminha todos os dias com ele. Então, a Páscoa vai ser só um dia que você vai de novo celebrar pontualmente aquilo que ele concretizou, mas que, na verdade, vai ser parte pro resto da sua vida eternamente. Eu celebro ali a Páscoa, mas eu sei que vai ser a segunda-feira o dia de trabalhar, é Páscoa pra mim também. Na terça-feira é Páscoa, Cristo ressurgiu, Cristo ressuscitou, tá? A destra do Pai governa todo o universo e é a Páscoa que eu vou celebrar por todos os dias da minha vida. É isso que eu acho que é a questão. Não é esse culto que é mais importante, né? É o fato dele ter ressuscitado e agora a gente pode celebrar isso todo dia. Todo santo dia. Eu acho que essa é a essência que transforma, é a essência de a gente parar como sociedade, como cristão, como pessoa, de colocar um dia pra fazer aquilo. Ah, não, só vou me dedicar àquele dia pra celebrar a Páscoa, passando esse dia tá tudo certo, volto como se nada tivesse acontecido. E isso, né, outras religiões também vão remontar, outras religiões vão se reunir pra celebrar naquele dia, passa o outro dia, qualquer outra religião, qualquer outra celebração passa aquele dia, elas vão voltar aos mesmos problemas, as mesmas circunstâncias sem trazer aquela celebração. E a Páscoa não é sobre isso, a Páscoa sim. Cristo ressurgiu, declaramos a todos os povos, a todo mundo, Cristo ressuscitou num domingo, há mais de dois mil anos atrás. E hoje tá à destra de Deus Pai, né, e esse é o ponto, nós vamos celebrar, mas todo dia é dia de Páscoa. Hoje e eternamente quando o Senhor voltar, né, acho que essa é a chave da Páscoa, de a gente realmente entender, né? E quando você tava lá percebendo com a sua família de tipo, ah, isso aqui tem um sentido, mas tem que ser algo que perdure, né? Você já era convertido? Como que foi? Como é que você chegou? Como que foi a sua conversão, na verdade? Então, a conversão, ela foi através da Thalita, minha esposa, né? Eu a conheci, vai fazer uns 14, 15 anos atrás, e aí ela era de uma denominação pentecostal, e ela ia nos cultos, e eu, pra acompanhá-la, estar junto dela, eu falei, não, eu aceito, né? E era bem engraçado que eu já era, tinha até me batizado na Católica, né? E eu lembro de ser bem aquela pessoa que falou, ó, mas não vem me converter, não, porque, né, eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer na Igreja Católica, hoje eu já fiz a minha parte na Igreja Católica, não preciso mais, né, de certa forma, agora outros ritos, ou aceitar outra religião, outro ensinamento, porque agora eu já fiz a minha parte aqui, eu já tô, já não sou mais pagão, eu já tenho a minha estrutura religiosa aqui, e foi com o passar do tempo ouvindo, de fato, a Palavra de Deus, sendo exposta a Páscoa, de que Cristo ressuscitou, todos os domingos, a pregação, quer sim, quer não, o cerne é essa, de que Cristo é Senhor, que Ele morreu, e que Ele ressuscitou, e que Ele perdoou, e que Ele agora, né, nos justifica, no sentido da Páscoa, foi ouvindo a mensagem de Páscoa, só que a gente não percebe, né, a gente não vai percebendo, a gente só vai sendo exposto à Palavra, até o momento que realmente eu tive o encontro com o Senhor, e aí desde então, foi novamente, é engraçado, parece que a gente quer falar da Páscoa, mas se eu volto e falar, a Páscoa é só daqui, o que, duas semanas, que a gente vai estar celebrando, daqui uma semana e pouquinho, é, não, daqui duas semanas, daqui duas semanas, no amanhã, é no próximo domingo, é no próximo domingo, é no próximo domingo, uma semana, uma semana só, né, então, que nem você fala, até eu sou meio perdido de data, né, então, quando eu penso assim, eu falo, poxa, eu que sou perdido de data, às vezes, algumas datas passam desapercebidas, tá chegando perto do meu aniversário, eu não reparo, eu falo, nossa Jesus, será que, por eu estar tão... Eu não lembro nem quantos anos ele tem. É, às vezes, sabe, eu tenho uma memória muito ruim, e às vezes eu fico pensando, será que se eu, por causa de data, você me esqueci, nossa, já é a paz, será que invalidou, tudo aquilo que eu já venho, na minha caminhada com Cristo, desde quando eu encontrei, me converti numa pentecostal, porque desde lá, então, foi o que andar com Cristo, eu entendo que Cristo, agora eu vou andar com ele, e é esse andar, que eu acho que faz o todo diferencial, né, é esse andar, e foi lá, de fato, de ponderar, e aí começar a ter mais contato, com a palavra de Deus, com a Bíblia, de entender todas essas questões, que fez com que realmente, a gente olha a Páscoa, e é uma data, que de fato, a gente remonta, a questão da ressurreição de Cristo, e aí as crianças vieram depois, e com as crianças, vem o dilema, com o adulto, nem tanto, com o adulto, já está mais atalita, já sendo de igreja, já está mais entendida, em relação a isso, embora que quando só éramos nós dois, eu ainda dei, que nem eu brinquei, o ovo da Copenhague, eu dei um ovo da Copenhague, para ela, feliz, ela ficou em muito, ela ficou chateada, de ter recebido, né, mas sem dúvida nenhuma, o elemento da Páscoa, ele está inserido todos os dias, né, da nossa vida, e hoje com as crianças, se torna um dilema maior, porque o que eu percebo, é que as crianças, elas têm um entendimento, um pouco mais limitado, das coisas, e aí que onde mora, como é que eu posso dizer, o dilema, de o quanto do ovo, o quanto realmente, daquele momento, ela vai estar recebendo, ela vai falar, não, eu sei que não é o ovo, eu sei que é Cristo, mas o que ela ganhou, é o ovo, muitas vezes, né, e aí fica esse dilema, para os pais, de poder, estar sempre ali, reforçando, a questão da verdadeira Páscoa, de que não é o ovo, né, e que, que nem eu brinquei no início, mas é uma verdade, a questão de dar ovo hoje de Páscoa, é um dilema até financeiro, para uma família, muitas vezes, a gente está tão absorvido, nessa questão, mas às vezes, tem família que não consegue, nem dar ovo de Páscoa, né, famílias de irmãos, crentes, que não conseguem dar ovo de Páscoa, então assim, já está fora desse, dessa questão, desse dilema, por uma questão, às vezes, financeira, e é essa questão, que no final das contas, eu acho que a gente tem que ponderar, uns, por obrigação, às vezes, ó, Cristo, porque filho, nunca vai ser a, mas não vai ser mais ainda, por causa do ovo, que eu não vou poder tirar, mas a Cristo, saiba que, o que ele te deu, a gente não pode fugir, é infinitamente maior, é infinitamente maior, mas é um dilema, é um dilema, e um trabalho diário, e você vê a beleza, de Cristo nisso, porque, a gente recebeu, essa liberdade, independente, se a gente é rico, se a gente pode comprar ovo de Páscoa, se a gente não pode, porque, né, é ele que fez isso por nós, de graça, e aí, independente dessa condição financeira, independente de qualquer coisa, que você seja, né, eu, eu, eu falo, quando você, dinheiro é aquele negócio, que eu não construí de uma família, sempre vai ser um dilema em si, e quando chega nessas datas, e tem muitas datas, é aniversário, aniversário de casamento, Páscoa, tem todas essas coisas, que parece que a gente se sente obrigado, moralmente, obrigado a atender todas essas questões, né, esse é um outro elemento também, que a gente pode abordar, que é, se sentir obrigado em dar ovo de Páscoa, porque parece que se você não dá ovo de Páscoa, você está por fora, se é um alienígena, se é um ET, ou se é um pumpai, que às vezes não deu, se o pai é pão duro, não quer dar o ovo de Páscoa para o filho, para o esposo, para quem quer que seja, né, só que existem outros elementos, que demonstram a diferença, né, que a Páscoa, não é sobre você dar, é você aprender que, na verdade, você recebeu, é o que você falou, você recebeu a salvação, e você não pagou nada por isso, mas a sociedade fala, não, você tem que dar, você tem que gastar, você tem que fazer aquilo, tudo mais, que é bom, é legal, é, essa é aquela questão, é, o cristão ele vive nisso, ele não despreza, mas ele entende que existe essa questão também, de que, muitas vezes, não pode ser atendido, não pode ser concretizado, mas, não é essencial, né, não é tão essencial assim, quanto a gente acha que é, claro que tem, novamente, o dilema com controlar, muitas vezes, o ânimo do filho, que às vezes não recebeu, ou por, por A mais B, né, várias coisas, por família que eu acredito que não, mas é aquele negócio, não é o alimento, isso é a questão de não passar também julgamento, se alguém não quer dar, não dá, se alguém resolveu dar, dá, o ponto é o seguinte, você está desviando daquilo, que realmente você, como cristão, deveria estar, é, buscando e atendendo, nesse período, né, no caso. E para as meninas lá na sua casa, como que elas estão? Ah, a gente já passou, ainda não, ainda não dei, tem mais uma semaninha, a gente vai administrando ali o orçamento, vai esticando, mas, passa, até a esposa, a gente passa no mercado, faz mercado, passa, olha para cima, vê aquela filha, vê o preço, vem bem chamativa, né, mas só que aí bate o preço e fala, será que uma, brincadeiras à parte aqui, uma barra de laca, não funciona não? Olhando a barra e o ovo, olhando a barra e o ovo, é 100 reais num ovo de páscoa, é um negócio que você para e pensa, 100 reais num ovo de páscoa, isso nem é, às vezes, o mais top, quando você para para pensar, né? Mas nem isso assim, eu imagino elas na escola, né, com desenho do coelhinho, sempre tem, né, você faz algum desenho na escola. Às vezes tem na escola a gincana do coelho, do ovo de páscoa. Eu não tinha isso na minha escola. Não, às vezes tem, eu tinha na escola. faz os trabalhinhos, né, de escola, recorta, pinta, né, essa questão, então elas estão sendo bombardeadas lá, que é o coelho e o ovo, e às vezes o pai fica com o dilema de ensinar, que não é o ovo, e que ainda que ele dê, não é o ovo e não é o coelhinho, assim, é Cristo. Mas é um desafio, não é fácil, é um desafio. eu ia perguntar, tá fácil para vocês lá em casa ou... Lidar com essa influência? Tá, assim, até o momento, tá fácil, até porque a primeira que tocou no assunto de ovo, pela minha memória, que foi a Thalita, e não as meninas. As meninas, tá tranquila, agora a Thalita, que gosta, tá, mas brincadeiras à parte, tá, tá tranquilo, assim, até porque aqui na presbiteriana, e não fazendo propaganda, a igreja em si, ela, desde que eu vim pra cá, ela tem se engajado muito nessa questão com as crianças, através dos trabalhos, pra nos auxiliar, e auxiliar os pais também, aí, de alguma forma, é, passando todo ano a importância, de fato, da Páscoa, né, pra que aquele sentimento, que às vezes, pra uma família que não recebe, a criança, ela entende que, ah, realmente não é isso, é Cristo, né, então aqui a presbiteriana, ela reforçou ao longo de vários anos, eu lembro até na pandemia, que você fala, nossa, como é que vai ser isso? Eu lembro aqui dos pastores, indo, os professores, né, eu lembro de ir entregando os elementos, né, na questão da Páscoa, remontando a ceia, remontando, né, Cristo ressurgiu, então falando, ó, essa é a verdadeira Páscoa, que Cristo morreu e ressuscitou por vocês, né, e eu acho que isso, pelo menos aqui, tem nos auxiliado bastante, isso ajuda bastante também, você ter uma igreja, você ter uma, um corpo, que te auxilia também nessa questão, né, porque não é um esforço só seu, é um esforço da comunidade em realmente fazer essa data ser lembrada, ser realmente compartilhada da forma correta, como a gente entende que é, no caso. É isso que eu ia te perguntar, o que te fez sair lá da Assembleia, e como que você chegou aqui na Presbiteriana, teve influência realmente nessa questão do estudo, o que você sentiu que estava precisando, principalmente para as meninas, né, assim? Então, foi um tema importante, principalmente sim, então, para a resposta é doutrina mesmo, realmente o estudo, é o que me norteou muito nessa decisão, né, eu até nem cheguei em outras igrejas, eu vim aqui direto, não cheguei em nenhuma outra, eu pesquisei, entendi uma que se adequasse à doutrina reformada, que eu estava estudando na época, e eu cheguei aqui, e chegando aqui, vendo também que já tinha um trabalho forte com crianças e tudo mais, a Thalita tendo também me acompanhado aqui em alguns dias pela manhã, visto o engajamento no trabalho com as crianças, né, na época tinha até berçário, que a Sofia estava no berçário, a Júlia já estava um pouquinho maior, mas, sem dúvida nenhuma, foi algo que me auxiliou bastante, e eu vejo os frutos, eu tenho visto os frutos da, de andar em comunidade, reforçando datas como essa, Natal, e qualquer outra data que a gente venha celebrar, aniversário da igreja, que a gente está nos 75 anos da igreja, sempre vão lembrar, né, 75 anos, e é isso, eu espero que a gente continue por mais 75, 100 anos, celebrando a Páscoa aqui, fortalecendo a todos nós em relação a Páscoa. Foi engraçado, o Heitor, quando ele chegou, vou jogar, só uma brincadeira que a gente deu a exata até hoje, o Heitor, eu já estava aqui, acho que já fazia uns 10 anos, o Heitor, o Heitor, o Heitor estava, a gente tinha chegado, fazia uns 3, 4 anos, aí teve um, acho que teve um culto à noite, e chegou em mim, ô irmão, seja bem-vindo, não sei o que, aí eu olhei para a cara dele, e falei, seja bem-vindo, mais um pouco eu estava falando, hoje é Páscoa, hoje é Páscoa, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, a gente zoou até hoje, né, Heitor? zoou até hoje, mas, pelo menos não ficou parado, você, um rosto diferente, foi falar com a pessoa, fez a parte como cristão, de evangelizar, comunhão, mas, o ponto é esse, a igreja, de fato, tem ajudado e muito, nessa questão do fortalecimento, do ensino, da verdadeira Páscoa, que realmente, aqui eu olho, comemoramos do jeito correto, não, quer sim, quer não, ah, o coelhinho, ele fica da porta para fora, o coelhinho, ele fica da porta para fora, sabe assim, dentro da igreja, Cristo é o centro, e esse não pode ser, de alguma forma, esquecido, nem que por um milésimo de segundo, parece exagerar da minha parte, mas é a verdade. A criança, quando ela está recebendo esse ensinamento, eu acho que até, assim, até mais fácil dos pais lidarem com esse momento, né, assim, quando chega uma Páscoa, tudo, a criança está até, de certa forma, preparado, até mesmo quando vai para a escola, né, porque os amigos têm essa influência, tudo, então, tendo essa questão do estudo bem mais, né, aflorado, tudo, acho que até, né, nessa questão facilita um pouco para os pais, né, de, 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 das crianças terem essa noção, ter essa propriedade na palavra, né, as crianças aprendem bastante. Ainda que seja um elemento em que ela desenvolva ao longo da vida dela o conceito, porque o conceito, ele está ali, mas a reflexão, ponderar, absorver, não é imediato, né, ele vem com o tempo, ele vem com as coisas que você vive, com as coisas que você passa, com as coisas que você vê, que é aquele negócio, é o amadurecimento, né, de você, lá atrás, em Egito, celebrar uma, uma libertação de uma posição de escravidão, de servidão a um outro povo, e aí, agora, depois de Cristo, vi que, na verdade, o livramento é da morte eterna, essa situação, vem o que? É o amadurecimento. O povo teve que passar por algumas coisas antes de receber aquilo que é real, né, como o próprio livro de Deus vai falar, algumas coisas eram sombras das reais, e engraçado que a sombra é aquilo que foi visível, mas a real é espiritual, mas a real é espiritual, e a gente não vê, e essas coisas, elas são através de reflexão, elas são através, e que a criança, quer sim, quer não, não vai ter ainda todas as dimensões, né, acho que é isso que é importante, ela vai ter todas as dimensões da Páscoa no coração dela, muitos de nós adultos ainda falhamos em ter, né, a gente fala em ter, mas é que nem Paulo conseguiu observar na vida dele, quando eu era criança, ele vai falar em mim, quando eu era criança, falava como criança, mas agora eu cheguei à maturidade, agora, e esse é o progresso, né, de todos os dias serem Páscoa pra gente, de a gente ir evoluindo no conceito, se firmando mais, desenvolvendo mais o conceito nas ações do dia a dia, né, e que quando você se reúne pra comemorar no mês, no dia lá que foi proposto, vamos comemorar no próximo domingo, você comemora com a maior das alegrias, com a maior das reverências, porque você tá ali num momento realmente solene pra lembrar, hoje foi o dia mais de dois mil anos atrás, ainda que não seja o dia exato, mas você para aqui pra relembrar, e pra demonstrar pro mundo que essa é a verdade da Páscoa. E isso que você falou agora, eu acho super importante de frisar assim, você falar, é uma data que a gente escolheu, porque se você pega também, acho que o Natal, o pessoal fala assim, ah, mas vocês pegam uma data que era de uma festa aleatória do passado, de equinócio, primavera, não sei, e aí, e o Natal também, ah, era festa de não sei o que, festa do sol, não lembro o que era do Natal, e vocês pegam um dia que era pagão, digamos assim, e colocam um negócio cristão, né, mas a questão é que a gente sabe, a gente escolheu uma data, e colocamos o significado que a gente tem de que deve ser, né, a gente lembra disso o ano todo, e a gente escolheu uma data, não é a data exata que Jesus nasceu, não é a data exata do ano que Jesus ressuscitou, mas é, a gente escolheu uma data pra relembrar isso, né, e agora, da Páscoa em si agora eu fico até pensando, não é, né, ou é a data de... Sei que era num domingo. É, era num domingo. Era num domingo. Isso aí pra mim já... Já, já. Em teoria basta, né, eu não vou ficar me pegando muito, se exatamente há dois mil anos atrás era mais ou menos nesse dia, nesse mês, né, entretanto leva-se a crer, claro, que era próximo desse período realmente na história, né, no mês, na questão da cesta, do domingo, de ele morrer numa cesta, ele surgir no domingo, isso sem dúvida nenhuma é fato, fato histórico, e que ninguém pode aniquilar, mas eu acho que sem dúvida nenhuma é entender que é o dia que a gente entendeu que deveríamos proclamar, celebrar, e fazer pontual e demonstrar a todos, e ser testemunha, isso aqui aconteceu, e é isso. Uhum. E você trouxe, você falou, né, que no culto aqui de domingo, principalmente quando é Páscoa, a gente serve a ceia, né, o pão representando o corpo de Cristo, o sangue, o suco de uvo, o sangue, né, e aí eu lembrei que tem um monte de gente que fala que na sexta-feira não pode comer carne vermelha, tal, né, associando, e aí, pra você, você come carne na sexta? No tempo de Páscoa pode, eu na minha família, novamente, né, citando história, eu na minha família, a minha mãe, ela tinha um pouco de conhecimento protestante, né, meu pai mais católico, mas minha mãe mais protestante, mas, que nem eu falo, as pessoas adotam as coisas, e, ah, não comentam, chegava de sexta-feira, era um bacalhau lá, fazia o bacalhau, né, e o bacalhau, ou qualquer outro peixe, né, não comia carne, e a gente entende que era um pouco da questão da doutrina católica, né, entre, né, até conversando com a Thalita sobre hoje, né, que, na verdade, essa questão, né, onde termina, né, tudo mais, é remontada desde o carnaval, mais 40 dias que é a quaresma, pra poder chegar, né, no domingo, domingo de Páscoa, que é o que eu tinha, a Thalita tinha até um parente, chegava no domingo, ele fazia a quaresma, então não comia carne, não tomava cerveja, mas chegava no domingo, comia a carne, na sexta comia o peixe, mas no domingo era a carne, né, e, e essas são as questões que, depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a entender, realmente, a amadurecer, a gente vai falar disso muito aqui, porque os nossos debates são sempre em torno de elementos que a gente só tá ali na superfície, né, às vezes Deus quer nos mostrar coisa muito mais profunda, mas a gente fica na, ah, no que eu posso e o que eu não posso, parece que a gente sempre quer essa regrinha, posso ou não posso comer o ovo de Páscoa? Posso, é certo comer o peixe na sexta-feira, e é só no domingo comer, e a gente percebe que, no final das contas, assim, na Bíblia, quando a gente olha, não tem nenhuma regra lá, que Cristo tenha dado, que não poderia... A regra específica do ovo de Páscoa. A regra específica do ovo de Páscoa, a questão de na sexta, né, não comer carne, ou na sexta não comer carne, porque achar que, ah, a carne que eu como no... que eu churrasco, seja qualquer carne vermelha, tá remontando a carne de Cristo que foi morto na sexta, mas Cristo já não tá mais morto, Cristo ressurgiu, né, ele não tá mais no corpo antigo, ele tá num corpo glorificado, são algumas questões que, quando a gente vai ponderando, é... pra alguns, vão achar isso, pra alguns da fé, né, e aí é... e esse é novamente, né, aqueles que... porque aí eu vou falar, alguém às vezes veio da católica pra... pro protestante, e pra ele, de alguma forma, era algo que ele entendia que ele tava ali se santificando ao Senhor. Também tem esses elementos que às vezes a gente não percebe que são sutis, que são as pessoas que, pela consciência, costumam muitas vezes não comer, porque veio de uma doutrina que por muitos anos o ensinava, assim, a pessoa não amadureceu a ponto de achar que já na sexta, ou durante a quaresma, ou durante aquele período, ela poderia comer normalmente sem nenhuma regra, mas existe um elemento que é a questão da... da... da consagração ao Senhor, e que a Bíblia vai falar que nesses elementos o qual o Senhor não dá uma regra, A mais B, pra fazer assim, que no final é a gente não passar julgamento. O que eu posso falar do conhecimento é de que, seja comendo carne branca, carne vermelha, o elemento maior é que Cristo morreu por mim, Ele ressuscitou. Não existe coisa maior do que isso. Não vai ser o que denomina, não vai ser o que eu vou comer que vai, entre aspas, agredir ou não a celebração, ao meu ver, né? É isso que eu tenho visto, né? Essa questão. Lá nos elementos ali que eu tô deixando de comer, eu comer que vai de fato. O que eu faço é, eu estou comendo a glória de Deus? Eu estou comendo? Estou buscando santificar a Cristo na minha vida? Eu estou buscando fazer isso que eu estou fazendo? Em celebração a Páscoa que eu me comprometi a celebrar todos os dias da minha vida? Então assim, sobre poder ou não, pode como também, se a pessoa não quiser que não coma peixe, né? Se quiser comer uma carne, eu choro e coma. O ponto é, eu tô fugindo daquilo que Cristo falou que eu deveria fazer? Acho que vai muito do significado que a pessoa coloca naquela tradição, né? Que acaba sendo uma tradição, de uma certa forma, esse comer ou não comer carne na sexta-feira. Exatamente. E tradições, a gente, às vezes a gente faz tanto tempo que a gente se distancia do significado, né? Então acho que até pro cristão assim, que há muito tempo que o cristão vai tomar ceia, precisa sempre se lembrar do que que significa também tomar ceia, né? O que que simboliza o pão, o que que simboliza esse rito que a gente tem, mas que é uma representação externa de algo interno nosso, né? Uma representação pública. E a gente tem que se lembrar desse significado toda vez que a gente pratica tomar ceia, né? e aí não sei, acho que talvez ali na igreja católica tenha muitos outros rituais, digamos assim, tradições que eles colocaram, mas quem estiver seguindo essa doutrina, talvez tenha que se pegar mais nessa questão do significado, né? Do que que realmente, como que aquilo se comunica com a vida dela e o que que aquilo representa e o que que é mais importante também, né? Porque é o que você falou, nada vai ser mais importante do que a ressurreição de Cristo. E é assim que eu vejo na questão da ceia, os elementos da ceia, né? Essa, né, também uma que a gente se reúne pra celebrar a Páscoa através da ceia, né? Ainda que a ceia a gente faça todos os meses, não só no mês de Páscoa, mas a questão da ceia, ela remonta perfeitamente essa celebração que é a Páscoa, né? Você citou a ceia e citou a questão do alimento em si corriqueiro das nossas reuniões de família, né? Que, na verdade, eu entendo que não, essa questão não, ela não tá atrelada ao que é o sentido da Páscoa. Mas a mesa do Senhor, a refeição dessa, que às vezes é só um pãozinho e só um vinho, no qual essa sim o Senhor falou pra repetir, essa sim o Senhor falou pra fazer. E Paulo, né, remonta muito bem lá quando ele fala isso eu recebi do Senhor, que no dia que ele foi traído, tomou o pão, né? Ele fala certinho o discurso que o Senhor fez e aquela ali fazer isso em memória de mim, entendeu? Então, essa, a ceia, a mesa do Senhor, essa é essencial. Essa não tem como falar, ah, não, vai de quem quer e vai de quem não quer. Fazer participar da mesa do pão e do sangue do Senhor Jesus Cristo, essa é mandatória, essa não tem como fugir, essa não fica aberto a discussão, a melhor forma de executar, você tem que executar e pronto, acabou, isso é mandamento. E esses são os elementos chaves pra gente realmente perceber a profundidade com que Cristo quer passar em cada elemento daquilo que ele aponta claramente que deveria ser feito e daqueles que ele deixa em aberto. Esse não, a mesa não tem discussão, nós vamos celebrar assim, porque na noite, né, em que foi traído, foi, e aí passou por toda a crucificação e ressurgiu, ele tinha falado, é o meu sangue, né, o sangue que eu derramar na cruz, essa sim, esse que é o vinho, que é hoje o nosso suco de uva que nós usamos, esse sim é o meu sangue e esse sim é profundo, esse sim comunica valor, esse sim comunica elementos perenes, perpétuos, que não se extinguirão hoje nem eternamente, né, eu acho que essa é a dualidade que a gente tem que trabalhar em elementos comemorativos da religião cristã, é aquilo que é temporário para aquilo que é eterno, eu quero trabalhar e desenvolver minha vida em torno de algo que eu sei que vai ser eterno, ou eu sei que é algo que... Que vai ser passageiro. Vai ser passageiro. Como eu falei, quanto tempo vocês estudaram, né, foram mais a fundo até mesmo, né, na questão dos ovos de Páscoa, da Páscoa para outras religiões, que não é, às vezes, hoje em dia já não é universal essa visão do ovo, às vezes. Então, mas Cristo não, Cristo é universal, Cristo é perpétuo, Cristo é perene, e tudo isso remonta, acho que essa visão da profundidade dos elementos do pão e do vinho para a igreja, para a sociedade, demonstrando que a celebração é de um sacrifício, de alguém que morreu por você, derramou seu sangue, entregou seu corpo, para te fornecer algo infinitamente mais glorioso do que uma regra de dieta para você seguir, do que presente você vai dar para o seu filho, para a sua esposa, né, o sabor do ovo, se ele é um ovo mesmo, ou se ele vai ser só uma barra de chocolate, eu acho que é essa a questão que a gente tem como cristão trabalhar melhor no nosso coração, e aí a gente vai conseguir ter discussões mais profundas e ver de fato resultados mais profundos na nossa vida e na nossa sociedade que também a gente também busca também trazer esse elemento transformador para a sociedade, não só para quem é da igreja, mas para quem é fora também. Mas o que você trouxe então é que temos tradições que não são bíblicas necessariamente, mas temos símbolos que são bíblicos, então que são obrigatórios, símbolos importam para a cosmovisão cristã. Exatamente, símbolos importam, principalmente aqueles que o senhor mandou fazer, que é batizar e celebrar a Santa Ceia. Dois elementos cruciais, ou a gente pode dizer, uma palavra que está perdendo o uso, os sacramentos, aquilo que é, que realmente refletem uma espiritualidade verdadeira daquilo que os elementos comunicam, então eu acho que para a gente estar no, o verbo podcast, eu acho que a gente tem que tratar de espiritualidade mesmo, as coisas a gente conversa aqui querendo comunicar espiritualidade, e tanto o batismo quanto a Santa Ceia comunicam coisas espirituais que estão acontecendo ali, e que quando a gente entende, sem dúvida nenhuma, é muito profundo essas coisas. E você percebe alguma diferença na forma de celebrar a Páscoa da antiga igreja para agora? Além de, né, do culto que a gente faz sete da manhã, mas nem sempre foi sete da manhã também aqui. Nem sempre foi sete? Não. Não, no final não, nesse sentido eu não, porque realmente eu entendi que lá se pregava a Cristo, falando um pouco de outras denominações, a diferença ela se mantém muito mais em elementos mais periféricos, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de Páscoa, fala de salvação, fala de redenção, essas coisas estão, sem dúvida nenhuma, em outras denominações que não é presbiteriana. Isso a gente tem que reconhecer, né, que esses elementos eles estão ali, a Santa Ceia, tudo isso está nas outras denominações. E é isso importante valorizar, né, das demais denominações, saber que elas também estão pregando a Cristo, mas aqui eu diria que essa mudança ela é mais periférica, ela não é tão, vamos dizer assim, no cerne da religião cristã, no cerne da verdadeira espiritualidade. Eu acho que essa, ela, como a Jéssica falou, a gente quer sim, quer não, a gente está ligado com outras denominações quando elas entendem que de fato é o sangue, né, e o corpo de Cristo que nos traz em salvação. Eu acho que essa questão ainda, pela graça de Deus, muitos dos nossos irmãos de outras denominações continuam tendo isso como cerne das suas, das suas crenças, né, da sua base, de ensino, tanto na igreja como em casa, com os filhos e parentes. Eu acho que isso é importante a gente ter essa visão e ser real também de que a presidência é uma excelente igreja, uma excelente doutrina, mas os nossos irmãos também têm feito justo também em anunciar a verdadeira Páscoa diariamente, como a gente tem falado aqui, né. É um pilar que sustenta o cristianismo como um todo, né. Sim, exatamente. É o que você falou, são coisas periféricas, né. É, o que às vezes difere são periféricas, mas lá vai estar todo, no céu vai estar todas as denominações apontando para a nossa eterna Páscoa, olhando para Cristo. Ah, tinha uma diferença, por assim dizer, teológica, em algum ponto ou outro, mas a centralidade da Páscoa, essa sempre vai ter que estar junto de nós, né, no nosso dia a dia, como eu falei. Acho que um grande, assim, desafio, antes, né, na preparação de todos os episódios do podcast, a gente tem tentado encontrar alguns algumas estratégias, né, de como levar a mensagem para aqueles que não conhecem a Cristo ainda, né. Então, assim, eu queria, na verdade, acho que até para a gente refletir, se você não tiver alguma resposta, a gente pode tentar responder de alguma forma, mas, qual que seria a melhor forma da gente levar a Páscoa, a mensagem da Páscoa para esses irmãos, para essas pessoas que não conhecem a Cristo, né. Como que a gente tem que expressar o real motivo da Páscoa para essas pessoas, sabe. Qual é, né, eu acho que mais do que como a gente faz é qual que é, então, né. Qual que é, exatamente. Eu, que nem, eu já vi vários pastores tentando falar que a, se é perguntada a forma, ou o modelo, a gente nunca vai fornecer o modelo, o cristão, ele não fornece modelo, né. O cristão não se está focando, se é via Instagram brincando com chocolate, fazendo shorts no Instagram, usando um chocolate, usando um ovo de Páscoa, e aí aparece um Jesus, né, ali remodelado, alguém se vestindo de Jesus, fala, não, eu só... O ponto é o seguinte, que eu acho que isso, para quem está ouvindo, é a verdadeira Páscoa, a Páscoa que deveria estar regendo as vidas, né, é que Cristo morreu e ele ressurgiu por você. Essa é a mensagem. Eu não poderia vir aqui, ainda, se eu sou pastor ou não, eu acho que eu não poderia vir aqui e falar qualquer outra coisa que não fosse trazer a simples verdade de que um homem que habitou entre nós e que teve uma vida perfeita, uma vida perfeita perante Deus, perante os homens, que era livre de qualquer culpa, livre de qualquer condenação, veio aqui, viveu entre nós, morreu e acima de tudo, depois de três dias, ressurgiu. E que quando ele ressurgiu, ele trouxe verdadeira salvação, eterna. Ele não só abriu a porta, como alguns vão dizer, ele não abriu a porta, eu estou dizendo que falar de Cristo, ele é a razão de eu estar aqui hoje falando com vocês sobre a Páscoa. Se ele não tivesse morrido e ressuscitado, a gente nem estaria aqui, nós nem estaríamos aqui tendo essa conversa gostosa, né? Que a Jéssica trouxe até aqui um bolo pra gente, né? Mas se eu falasse qualquer outra coisa que não fosse falar pras pessoas, olha, uma pessoa, um homem, viveu entre nós, sofreu condenação no seu lugar. Se entregou, né? Se entregou. o ponto é, ele não permaneceu na morte. Porque todos nós, até certo ponto, permanecemos, né? Esse é o ponto que às vezes... Gente, quem que a gente tá falando que ressuscitou e que a gente... Sabe? Só ele. Não tem outro. Vai lá, o Pedro vai falar, Davi morreu e tá aqui entre nós até hoje. E não é uma metáfora, né? Ele realmente... E não é uma metáfora. Ele realmente ressurgiu. Pessoas o viram, testemunhas viram. Ele mesmo, depois de ressurreto, chegou pra Tomé e falou, toca aqui, ó. Toca aqui no meu lado. Toca nas chagas. Ele falou, não seja duvidoso, né? Mas crê. E eu acho que é isso que a gente tá ficando... E aí é um puxão de orelha pra mim e pra nós como igreja, de achar que a gente só tem que falar dele. Não tem que falar de outra coisa. Ele é suficiente. A gente não precisa ficar enfeitando. Não precisa ficar enfeitando. Ele é suficiente. Ele é a Páscoa. Se você tira ele, acabou. Acabou. Você tá entendendo? Acabou tudo aquilo que a gente vem discutindo de que é perene, de que é perpétuo, de que é profundo, de que muda, de que transforma. Todas essas coisas acabam. Você tira o conteúdo, o resto o quê? Não resta nada. E eu acho que é isso. A melhor forma é falar de Cristo. É aprender aquilo que ele fez aqui, entender plenamente o que ele executou naquela cruz e o que que depois de ter chegado lá as mulheres e ter visto o túmulo vazio, a pedra de lado, um anjo em cima da pedra e falar por que que procura entre os mortos aquele que vive? Isso é Páscoa. E aí quando a gente aprender a passar essa verdade, aí a gente vai ver as mudanças que a gente gostaria de ver na nossa sociedade. E aí vai ser uma transformação completa. não vai ser uma transformação de vir aqui sete horas da manhã ou ir no culto aos domingos. A gente vai ver transformação profunda na política, nas escolas, na família, nos trabalhos, entendeu? Em todos os elementos. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa aqui transforma tudo em todos, em todo lugar, né? E que isso permanece durante todos os nossos dias. Eu acho que é isso. Ah, como eu não sei? Eu só sei que você só tem que falar de Cristo. Apresente Cristo e que basta. Pronto, essa é a mensagem. Ah, você pode, o formato, ah, pode entregar um sonho de valsa, às vezes, né? Às vezes, você entrega um chocolate, que você lembra que estão dando chocolate na época, né? Um presente misterioso. Mas é um presente misterioso, Dois reais, aí você fala, o chocolate ou a salvação eterna? Dois reais ou a Bíblia. dez reais ou a Bíblia? Não sei. Eu sei que, às vezes, a gente fica constrangido pela sociedade, fala, ah, só vou falar de Cristo e não vou dar nada no período onde está todo mundo dando. Eu sei que, às vezes, parece contra-intuitivo, né? Com a sociedade. Mas, o fato fica. A mensagem de que Cristo ressurgiu fica acima de todas as coisas. É a melhor notícia que a gente poderia te dar. É a melhor notícia. É a melhor notícia. Bom, mas depois dessa fala, não tem mais o que falar de Páscoa, né? Exatamente. Não, Matheus, acho que é isso. Maravilha. Acho que é isso, então, né, Jé? Acho que sim. Você quer trazer alguma outra mensagem, Heitor? Deixar alguma reflexão para as famílias, crianças? Eu até falei bastante, até. Novamente, queria reforçar o agradecimento de participar aqui com vocês. Torço muito e oro muito para que o trabalho avance. acho que é importante essa conversa de jovens com jovens para jovens e para todas as idades. Claro, numa forma mais descontraída, né? Sem a formalidade da pregação, sem a formalidade do culto, mas é um... Novamente, é uma oportunidade a nós, quem está aqui na produção, quem está atrás dos bastidores e quem está em casa ouvindo, de ter novamente um testemunho falando sobre um evento que está sendo comemorado há tantos e tantos e tantos anos, uns comemorando certo, outros comemorando errado. Fato fica, né? Uns comemorando certo, outros comemorando errado. O ponto é, vamos ouvir e eu vou levar esse questionamento e eu vou tentar mudar ou eu vou buscar essa mudança que eles aqui discutiram hoje. Será que eu vou ponderar sobre essas questões? Eu acho que esse é o maior efeito, essa conversa de falamos só de um aqui, a verdadeira Páscoa, Cristo ressurgiu. Toda vez que a gente conversa sobre a palavra, a gente tem muitas oportunidades, graças a Deus, de conversar. Eu lembro uma vez que a gente estava, não sei para onde a gente estava indo, a gente estava indo para alguma programação da igreja, num sítio, e aí você trouxe uma reflexão para mim e a gente estava na estrada assim e vendo o verde assim, só mato. E aí o Heitor trouxe uma reflexão e ele, imagina, estar face a face com Cristo. Eu sempre lembro dessa reflexão e aí eu tenho esse peso assim, sabe, do, mais uma vez, a gente está falando sobre a Páscoa e tem um Natal, né, a gente não pode tratar como se fosse, a gente trouxe aqui como se fosse qualquer coisa, né. Então eu sempre, sempre me recordo, lembro dessa reflexão, imagina a gente estar face a face com o Criador, o quão tremendo não vai ser isso, né, por isso que vai muito mais, né, do que o ovo de Páscoa, do que o coelho, nós estamos aqui para isso, né, que ele cresça e a gente diminua. É, porque ele é a Páscoa, ele é a Páscoa, exatamente. Ele é a Páscoa, Páscoa sem ele não existe, não seria a Páscoa, ele é a Páscoa, então um dia nós veremos a verdadeira Páscoa, né, um dia a Bíblia fala que nós o veremos face a face e aí a gente vai ver a Páscoa, né, então eu acho que é isso que é, é só ponderando, pensando, mas eu acho que para todos os efeitos, para o nosso bate-papo, eu acho que foi bem bacana. Obrigada, Heitor, foi muito bom ter você aqui com a gente. Com certeza, fico feliz aí novamente os votos de crescimento para o trabalho e contem com a gente aí no que for possível. É isso aí, mais uma vez muito obrigado, Deus abençoe aí o seu ministério, futuramente se for pastor, se continuar dando aula, que Deus abençoe sua vida, sua família, obrigado aí por dispor, né, um tempo, né, da tarde e de sábado para a gente poder estar conversando e para você que nos assiste, ano passado nós gravamos um outro episódio sobre a Páscoa com o pastor Alceu, o reverendo Alceu, se você quiser assistir, nós vamos deixar o card em algum lugar que dá, o pessoal faz isso hoje, aqui da tela, então, se ficou ainda alguma dúvida sobre Páscoa, deixa nos comentários para a gente tentar responder. Exato, chama a gente, se quiser, no Instagram também, direct, pergunta, a gente passa para o Heitor, a gente passa para os pastores, a gente tenta tirar a dúvida de vocês, mas é isso, gente, muito obrigado aí para quem nos assistiu até agora, até a próxima, até o próximo episódio, que Deus abençoe, e eu acho que a gente vai postar já essa semana, né, o episódio, acho que dá tempo de convidar o pessoal para o culto de Páscoa, será? Acho que dá, né? Porque a ideia é postar antes do culto de Páscoa, então, semana que vem, domingo de manhã, você está convidado aí para estar com a gente às sete horas da manhã. Rua da Gávea, 753 Vila Maria. Exatamente, Rua da Gávea, 753 Vila Maria, Igreja Presbiteriana de Vila Maria, venham, que vai ser... Tem café da manhã depois. Tem café da manhã depois, o pastor Dario pediu para trazer um bolo cada um. Não, muito bom, está vendo? Não é vão também, tem comida no meio, isso é muito bom, muito bom. Então, venham, vocês terão a oportunidade de conversar com o Heitor, conversar com a gente aqui também, com os nossos pastores, vai ser muito bom. Vocês são todos muito bem-vindos. É isso aí. Então, é isso, gente, muito obrigado, obrigado, Heitor, mais uma vez, obrigado, Gé, e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço, gente, até mais.